O verso 22, então, Jesus complementa no seguinte ponto. Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem é senhor também do sábado. O que Jesus está querendo dizer aqui? Eu sei que essas passagens parecem difíceis, mas o objetivo aqui é que vocês aprendam. O meu objetivo aqui é exatamente que vocês aprendam. Jesus está dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem, o ser humano, é mais importante do que o sábado. O sábado não é mais importante do que o ser humano. O sábado não é uma entidade a ser adorada. O sábado não é um ser a ser servido. Pelo contrário, o sábado serve ao homem. O que é que isso quer dizer? Quando Deus criou o sábado e Deus chamou o homem a guardar o sábado, Deus estava chamando o homem a separar um dia de sua semana para descansar e adorar a Deus. Na realidade, isso era um ato de graça. Porque em um tempo corrido, em um tempo de busca por resultados, por trabalhos, por sustento, o homem é chamado a parar para descansar e adorar, usando o sábado como uma ferramenta, como um meio para que isso aconteça, para que ele possa ter acesso a Deus. Ele utiliza-se de um dia de adoração para que ele possa cumprir esse propósito de adorar e se aproximar do Senhor. Então, o sábado foi colocado para servir ao propósito da adoração do homem a Deus. E não o contrário. O homem não tem que estar preocupado em servir ao sábado, mas ele tem que estar preocupado em servir a Deus no sábado, em adorar a Deus no sábado. O que já dizendo aqui, então, no verso 28, é que o filho do homem é o senhor do sábado, ou seja, é superior ao sábado. Se eu adoro algo maior, eu não preciso adorar algo menor. Se eu sirvo a algo maior, eu não preciso servir a algo menor. Se o alvo é adorar a Deus e usar o sábado como uma ferramenta, e se o filho do homem está para ser adorado, e o filho do homem é o caminho à verdade e à vida, o filho do homem é o caminho para o meu descanso. O filho do homem é o caminho para a minha adoração. O filho do homem passa, então, a ser, entre aspas, a ferramenta que me conduz ao Pai, que me conduz a Deus. Então, por isso que a gente não guarda sábado como se fosse judeus. É óbvio que o judeu vai continuar guardando sábado, mas adiante você vai ver que Jesus cumpria esse mandamento, você vai ver que o apóstolo Paulo cumpria esse mandamento, você vai ver que isso é presente na vida do judeu, porque isso faz parte da legislação civil da nação de Israel. Mas nós, cristãos, servimos ao Senhor do sábado. Nós já encontramos descanso, nós não precisamos guardar, como se nós fôssemos servos do sábado, como se nós precisássemos do sábado para chegar a Deus. Não, nós precisamos de Cristo para chegar a Deus. Nós servimos ao Senhor do sábado. Jesus, então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo mostrar que os homens pegavam a lei, criavam suas tradições, e essas tradições, eles criavam meios de colocar os homens debaixo de um jugo, de uma opressão, mas que na realidade nenhuma daquelas tradições realmente aproximavam os homens de Deus. Jesus diz lá em Mateus 15, 9, ele diz assim, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus está dizendo, vocês me adoram em vão, ensinando aquilo que eu nunca ensinei, ensinando aquilo que Deus nunca ensinou, ensinando aquilo que Moisés nunca escreveu, colocando as pessoas debaixo de um jugo religioso que não faz sentido, que não tem contexto, que não leva o homem, de fato, a uma vida piedosa. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.